Delícia de inauguração, mais uma loja Santo Lúpulo e essa aqui no Eco Business Park, que é um lugar delicioso. Eu tô aqui com os sócios, o Cris e o Rômulo. Que delícia, né? Casa cheia, bem do jeitinho que você gosta de inaugurar, né? Com cerveja boa, bons amigos, num lugar excelente, é o melhor jeito de começar com o pé direito, né? Nós temos lá o Santo Lúpulo na Francisco Chagas, a unidade do Plaza. Aqui nesse mesmo espaço, no Eco Park, nós temos o Birgarten, que fica anexo aqui embaixo. E aqui agora, a gente pensando nesse esquema desse lance da pandemia, um espaço aberto, então nós trouxemos pra cá o Santo Lúpulo, que nós estamos chamando de Santo Lúpulo Open Air. Exatamente. Tem tudo a ver com o novo tempo, né? Um deck, exato, exato. O novo normal. A gente tem um deck, tem um espaço aberto legal, nós vamos ter também as latas que nós temos no Santo Lúpulo, os mesmos chopos de lá, então a gente aposta bem nesse projeto. E Rômulo, você já investia em cerveja? Não. Primeira vez. A parceria, eu tô com o Cris já há quatro anos, né? Quatro anos que a gente tá. Comecei aqui embaixo com ele, no Birgarten em Santo Lúpulo. Aí ele teve a ideia de montar aqui, falei, vamos em frente. Aí passamos por essa loucura aí da pandemia, um abraçou o outro e a gente tá aí, firme e forte. Conta pra mim, o que vai ter aqui? Vai ter todas as cervejas e alguma coisinha pra comer? Tem o McFish aqui do lado? Exatamente. Nós temos o nosso parceiro que é o McFish, que ali eles vão ter frutos do mar e algumas carnes pra você levar pra casa. Em anexo ao Santo Lúpulo, a gente vai ter o nosso empódio, que vai ter ramon, queijos, curados, algumas parcerias nossas, onde você pode pegar o seu queijo, o seu curadinho e sentar na mesa e comer. Além disso, tem a nossa cozinha, em parceria com o chefe Raul, onde vai rolar churrasco, fraldinha, picanha, várias porções, pra você poder comer e harmonizar com as nossas cervejas. Agenda, que dia que vai ter churrasco, vai tá tudo no Instagram, hein? Instagram, Instagram e Facebook. A gente tá pretendendo fazer essa comida típica de sábado e de domingo também, a partir da meio-dia, uma hora, pra galera vir pra cá e tomar nossa cerveja. Música ao vivo, né, Cris? Dá, com certeza. A música harmoniza bem com cerveja, música boa, rock'n'roll, MPB, é a nossa praia, é isso aí. Gente, as lojas Santo Lúpulo ficam aqui em São José do Rio Preto, mas os meninos aqui vão me falar como encontrar, né? Encontra no Instagram, encontra o endereço? Exatamente. A nossa primeira unidade, a mais antiga, que vai fazer 10 anos já, o ano que vem, fica na Francisco Chagas, dois quarteirões antes do Rio Preto Shopping. Nós temos a nossa unidade no Plaza Avenida Shopping. Aqui no Eco Parque, nós temos o Beer Garden, que já tem 4 anos, e agora estamos inaugurando o Santo Lúpulo Open Air no mesmo espaço, separado, mas junto. Galera, vem pra cá tomar um bom shopping aqui com a gente e bater um papo gostoso aqui. Gente, muito obrigada. Valeu! Noite de inauguração aqui no Eco Business Parque, tem o Santo Lúpulo aqui do lado, e aqui fica um container com o McFish e o McBeefe, eu tô ao lado do Matheus, que é quem tá trazendo essa inovação. O lugar tá uma delícia, né? Super, assim, sustentável e com comida gostosa, né? Isso aí, Malu. A nossa ideia, junto com o Cris, na inauguração do Santo Lúpulo, foi trazer produtos diferenciados pra esse público que ele já atende, cortes especiais de carne, gados britânicos, e os nossos frutos do mar, que são incomparáveis. Nós trabalhamos com produtos de primeiríssima linha, pra quem gosta de comer coisa boa, não comparar tanto preço e buscar muita qualidade. Produtos in natura e as carnes sem comparação. Nós temos carnes hoje totalmente diferenciadas, que é o que a gente quis buscar. Um negócio diferente pra atender um pessoal diferente. Bom, a tua carne, ela é toda especial, o gado é britânico e é, assim, criado de uma maneira especial. Vamos contar esse diferencial. É, aqui a gente tem hoje carnes de Black Angus, né? Que é um gado britânico, a gente tem picanhas de Harry Ford, também é um gado inglês, criado do Uruguai, que é um país que vocês sabem que não tem montanha, então é um país que o boi não vem com músculo, né? É uma carne muito macia, a capa de gordura não é tão grande, mas a maciez da carne, você comprovou, é fantástica. E a gente tem, brigando sempre por um preço justo, que hoje isso é vendido a preço de ouro. E a gente quer trazer isso, trazer coisa boa pra gente boa, pra ter uma energia boa e a gente tem outras coisas aqui que associam. Molho pesto italiano, temperos, azeite com acidez abaixo de 0,3. Enfim, a gente tá preocupado muito com a qualidade. Bom, gente, o Eco Business Park fica aqui em São José do Rio Preto, mas você acha o McFish e o McBeef no Instagram. Isso, acessa lá, galera, e curte a nossa página, vão ficar por dentro de todas as novidades, temos entregas na região, consulte-nos, atendemos alguns casamentos. Arroba, underline, McFish, underline, arroba, McBeef, underline, McBeef. Muito obrigado, obrigado vocês por estarem aqui cobrindo nosso evento e tamo junto, vamos pra frente.